Jogo desde os 6 anos, comecei aqui em Brasília mesmo, na minha escolinha de futebol. Aos 12 eu fui para o Esportivo Brasil, na Trafic. Fiquei lá até os 16 anos, de lá me transferi para o Porto Alegre. De Porto Alegre, esse ano passado, no meio do ano eu já vim para cá para assinar um profissional. E esse ano com 17 já estou jogando profissional. Joguei o primeiro ano de Candame agora, tive uma experiência enorme. Agora até agora não sei, estou como decípulos juniores, como eu tenho idade de juniores, decípulos juniores, porque aqui para Brasília nós não temos grandes clubes que disputam uma taça São Paulo e chegam a disputar semifinais e finais. E o projeto aqui em Brasília é formar um grande grupo para que possamos chegar até a taça e representar bem o Brasil.